Mensagem ditada pelo Espírito de Bezerra de Menezes. Na didática de Deus, o mal não é recebido com a ênfase que caracteriza muita gente na Terra, quando se propõe a combatê-lo. Por isso, a condenação não entra em linha de conta nas manifestações da misericórdia divina. Nada de anátemas, gritos, baldões ou pragas. A lei de Deus determina, em qualquer parte, seja o mal destruído não pela violência, mas pela força pacífica e edificante do bem. A propósito, meditemos. O Senhor corrige. A ignorância, com a instrução. O ódio, com o amor. A necessidade, com o socorro. O desequilíbrio, com o reajuste. A ferida, com o bálsamo. A dor, com o sedativo. A doença, com o remédio. A sombra, com a luz. A fome, com o alimento. O fogo, com a água. A ofensa, com o perdão. O desânimo, com a esperança. A maldição, com a benção. Somente nós, as criaturas humanas, por vezes, acreditamos que um golpe seja capaz de sanar outro golpe. Simples ilusão. O mal não suprime o mal. Em razão disso, Jesus nos recomenda amar os inimigos e nos adverte de que a única energia suscetível de remover o mal e extinguí-lo é e será sempre a força suprema do bem.